Sem dúvida, a família Rotária em festa, iniciando um novo ano Rotária com o nosso companheiro Tiago na presidência. Isso é motivo de alegria, a causa da amizade também com a companheira Ilse. São dois clubes em conjunto e parceria que fazem o melhor na sociedade. E o Tiago é um menino novo, com muita boa vontade. E essa família Rotária, sem dúvida, não tenho dúvida, que ele fará um brilhante trabalho frente à presidência do Rotary. O Rotary é um papel fundamental na nossa sociedade, fomentando as instituições e aproximando as instituições da nossa sociedade. Nessa nova gestão, o Tiago vai trazer uma gestão moderna e espero que ele possa continuar aproximando ainda mais as instituições da população aqui de Altaraguai. Eu avalio com muito orgulho em ser rotariano. Nós, quando assumimos essa missão de ser rotariano, a gente assume a missão de doação. E o Tiago, hoje assumindo esse ano rotário de 2022, 2023, tem certeza que ele assumirá essa missão e desempenhará com muito afim. Tenho certeza disso. Nós, como rotarianos, nos unimos, somos muito companheiros. O Tiago não é diferente. Ele contribuiu muito nessa gestão passada e tenho certeza que ele contribuirá muito nessa gestão que ele está assumindo agora. É, com certeza, um desafio muito grande. Quando se assume esse desafio, a gente sabe que junto com ele vêm muitos outros desafios. Eu tenho certeza que o Tiago está preparado e ele vai desempenhar um bom papel junto ao Rotary nesse ano rotário de 2022, 2023. E desejo a ele sorte, como a companheira Cate desejou a ele e me coloco à disposição, como companheiro, para o que precisar nesse ano rotário que está por vir. Hoje está se iniciando, então, mais uma etapa, mais uma fase nova ao Rotary aqui do nosso município. E nós não poderíamos deixar de estar prestigiando essa importante posse do nosso amigo Tiago, onde nós desejamos a ele um grande sucesso, onde nós temos certeza que ele vai poder desenvolver e vai trabalhar muito para as famílias carentes de Alta Araguaia, mas também para a nossa região, onde nós temos essa experiência na área social, onde nós, como primeira-dama, trabalhamos por cinco anos na área social do nosso município de Alta Araguaia e sabemos da importância que é do Rotary, da Casa da Amizade, essa instituição que tanto faz pelas famílias mais vulneráveis no nosso município. Então, hoje, não poderia deixar de estar vindo prestigiar a posse do nosso amigo Tiago, mas também a posse da nossa amiga Ilse, que está também tomando posse na Casa da Amizade, que são grandes companheiras, que eles sempre trabalham junto em prol da sociedade. Na verdade, muito feliz, me sinto muito... é sempre de muita felicidade estar na família Rotária. Estou nessa casa desde os meus 15 anos, já passei por Interate, três gestões de Rotarate como presidente e vice-presidente. Então, eu cresci nessa família que acolhe a comunidade, cuida das pessoas. E hoje eu tomo posse na gestão do nosso presidente Tiago, a qual eu desejo muita sorte. É uma entidade, o nosso Rotary é a nossa Casa da Amizade, a família Rotária. Trabalha em prol do desenvolvimento de quem mais precisa, trabalho humanizado. Hoje eu tomo posse como diretora de novas gerações. É um símbolo de representatividade dos jovens. E eu falo diretamente agora com os jovens das nossas cidades. Jovens que querem fazer a diferença, querem trabalhar do seu lado mais humano, querem contribuir, jovens profissionais, jovens líderes, pessoas promissoras. Venham fazer parte dessa família. Eu convido vocês agora diretamente para se unirem, para nos ajudar a cada vez mais fazer o bem, sem olhar a quem, pensando no bem da nossa comunidade e ajudando quem mais precisa. Então, eu estou aqui para ajudar esse time e essa casa a crescer cada vez mais, trazer representatividade e força jovem para dentro da nossa família Rotária. É muito bom estar aqui hoje, né? Prestigiando esse momento importante dessa entidade, que muito tem feito por todos nós. Já são muitos anos de atuação, frente a ações que favorecem as pessoas que mais precisam. Então, assim, eu fui criado nessa casa, acompanhei meus pais desde pequeno. Isso aí é a importância disso aqui. Parabenizar a doutora Catius, que está deixando um legado, deixando um trabalho bacana, importante. Presidente da Casa da Amizade também, a Regina. Ambas presidiram de forma muito contundente, mesmo diante de tantas dificuldades aí, de frente a uma pandemia, restrições aos eventos, que a sociedade, de maneira geral, ela apoia a entidade. Quando a entidade coloca um costelão, o evento de massas trouxe a inovação agora do dia do arroz, e a gente viu isso fluir e acontecer, mesmo com todas as dificuldades. Isso é fruto, claro, do companheirismo de todos aqui, que são voluntários e têm, por vocação, servir. E desejar aqui, de coração, a professora Ilse, que foi minha professora de inglês, conheço há muitos anos, sei da capacidade que tem, tenho um currículo aí de 29 anos, dentro de uma instituição de ensino. E ao Tiago, que traz também a sua experiência e a sua vontade, a força da juventude para contribuir com a instituição. Formou um excelente time e tenho certeza que tudo vai dar muito certo, está nas mãos de Deus. O Rotary e a Casa da Amizade tem um papel fundamental na nossa sociedade e, então, assim, a gente só tem que agradecer a essas pessoas que aqui compõem e trabalham por todos nós.